E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Ian Pedroso, desculpa o vento, esse aqui é mais um vídeo do meu canal, rapaziada, hoje a gente tá aqui na minha cidade, nunca sai daqui, a gente nunca sai daqui. E eu não ia tá na cidade dele, ia ia tá onde? Sabe o seguinte rapaziada, como vocês sabem antigamente um dos meios de transporte que o pessoal usava bastante era trem, trem, barco, era... Diz que estudou então. Era essas coisas, e rapaziada, hoje eu tô aqui ó, que é um trilho de trem antigo que tem na minha cidade, tá ligado? É um trilho de trem, tô com o Kaique, tô com o Alan aqui, as baicosas ali. Vim apostando na corrida agora, eu sofro um acidente também, né? Onde que a gente tá? Rapaziada, é um lugar muito louco aqui rapaziada, aqui na minha cidade é mais conhecido como ponte da Beth, tá ligado? Lembro desse jeito inteiro. Como ponte da Beth. E rapaziada, esse aqui não vai ser um vídeo específico, né? A gente só vim pra mostrar pra vocês mesmos, a minha cidade fica pra lá. A gente tá, ó, ó, a gente tá bem longe da minha cidade, rapaziada, da cidade do centro, na verdade. Esse aqui é o centro da minha cidade, se liga. Tá começando a temperar essa desgraça da cidade, aí sim, tá crescendo. Rapaziada, eu tô falando assim porque tá muito vento, tá ligado? Muito vento demais. Se ficar assim, ó a diferença, ó. Entenderam? É a diferença do vento, por isso que eu tô na mão da perna. É, como eu falei, não é um vídeo específico, eu não tenho muito o que falar, tá ligado? É... Ih, esse cara pegou aqui, mano. Desgraçado. Pode deixar marcado. É, é, tinha marcado a sua cueca, a sua freada. É, como vocês sabem, vocês viram no penúltimo vídeo, eu gravei com aquele Diego Iga. Rapaziada, foi o seguinte, a gente combinou assim, é... Alan falou, Ian, como que você falou? Falei, falei. De ontem. Não, de... De ontem que você falou do Diego lá. Ele tava lá, pá, depois a verdade é que... Ele veio da aula de edifício do Cardano. Pra deixar marcado, ver se nós conseguia... Conhecer ele pelo menos, né? Dar um salve todo mundo no canal. Pra ficar certo também. Fomos lá de manhã, ficamos esperando, só que... Ele conseguiu mais do que isso, né? Não, quanto é forte que nós combinamos de acordar 5 horas da manhã pra ir lá na frente do hotel dele. Nós combinamos, rapaziada. Não deu certo. Falamos assim, Ian e Alan, ó... 6 horas da manhã, mano. 6 e meia, mas sai 7 horas, fica lá sentado até 10 horas da manhã. Tipo, vai esperar o cara sair, né, mano? Aí acabou que Alan viu um story do barco dele, que ele postou essa história antiga. E tipo assim, é... Ele tava lá, só que a gente pensou que não tava. Então tipo, acabou que ele tava lá. Deu 10 horas da manhã, ele postou um story. 9 e pouco da manhã, não lembro. Alan me ligou, tava dormindo. Ian, Ian, o Diego tá lá, o Diego tá lá. Parça, nem, sabe, nem pensei em ficar dormindo. Alan falou, vamos, vamos, cara. Ficamos. Aí chegamos lá, acho que era aqui umas 11 horas. Nossa, que linda. Ele é. Ele é. Chegamos lá umas 11 horas, pá. Aí Alan deu, acho que deu um meio de meio, meio de 40. Ela falou assim, Ian, vou, Ian, vou almoçar, cara. Vou almoçar pro tal. Não aguantei fome. É, não aguantei fome, não sei o quê. Vai almoçar, eu não vou, cara. Vai, mano, vai. Só almoçar rapidão e volta. Eu não vou. Firmeza. E nisso, o... Tinha que chegar aquele Camaro e os dois... Com o quê? Tinha que chegar aquele... A marca dos dois carros lá, com o quê? Os dois Subaru, que é a equipe da ACF, tá ligado? Aí, rapaziada, pensa. Chegou o carro, Alan ficou assim pra mim. Tinha, tô tremendo, Ian. Não, o que ficou assim foi você. Ah, é? Fui eu, Alan. Você ficou em choque. Olha, olha pra mim, pra minha cara, cara. Tô olhando. Você não ficou... Meu Deus, ó. Olha o meu coração, eu tô tremendo, Alan. Não, você também ficou. Eu tô tremendo, Ian. Olha o meu coração. Porque você achou que eu ia conseguir. Não, aí... Aí veio a caminhonete dele. Aí, na minha cabeça, era algum amigo dele que tava na caminhonete. Aí, daqui a pouco, eu vi aquele cara descendo. Eu falei, puta, é ele, mano. Eu nunca tinha visto, né? Aí, fiquei pensando. Caramba, né? Se ele falasse, desse pelo menos um joia pra nós. Aí, tava de boa. Aí, ela foi almoçar. Vai almoçar, Ian? Não vou, não vou. Beleza. Aí, o Diego Iga voltou lá no portão de novo. E foi abrir pra um cara sair. Não é essa que ele abriu? Eu tava lá fora, pensando. Tava orando já. Ai, Deus, por favor, meu pai. Me dê uma outra oportunidade. Eu fui vacilando na outra, mas essa que eu não vou vacilar, não. Aí, ganhei outra oportunidade. Pois bem. Aponteceu que o quê? Que ele apareceu lá, rapaziada. E eu olhei pros dois lados pra ver se não tinha ninguém, né? Aí, falei. Vamo. Vamo, cara. Aí, ele orou as pessoas pra mim fazer assim. Aí, falei. Pode vir aqui rapidinho? Aí, ele falou pra mim. Vem cá. Fala comigo, meu gato. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fala comigo. Fui lá. Falei. Falei. Tão, tipo. Tão Besta. Que você não acredita. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim. Tô sem saber o que fazer. Aí, ele falou até pra minha cara. E aí? Eu falei. E aí? Marge, rapaz. Play. Play. Play no vídeo. Eu falei. Ah, tá, tá. Tá bom. Aí, fui pegar a câmera lá, mano. Falei. Falei, cara. Falei. Aí, ele gravou no meu rapidão. Fechou. Fechou o vídeo, não. aí eu estava treinando tava vendo como estava o carro mas aí falei estava treinando aí eu tava lá eu não conheci os caras e não ia pedir para dar na cara já deixaram entrar aí eu mostrei um pouco os carros da cf lá você o carro dele de longe assim não tem a caminhonete dele estava dentro e a toda hora olhar para ver se ela tinha chego lá não tinha chegado ainda aí daqui a pouco a lita foi a espécie vem cá vem cá vem cá aí eu olhei se fez eu é aí eu não acreditei quando ele falou é aí eu para ter certeza eu é você vem cá vem cá aí eu fui apagar ele só quer dar volta no carro molecão aí é lógico vai falar uma hora para o negócio que eu quero aí tipo entrei na verdade aí tem um carro após ela possa aí falar se passa o cinto aí eu comprei eu acho que era você agora conheci o que que é a trampa não fala que não sabe eu tava cinto passou eu sinto eu fiquei quieto olhei para o lado cadê o cinto aí moleque não vou te ensinar moleque vem cá eu sei fazer um aqui um aqui um aqui outra que encaixa o dois em um aí tem uma fivela que encaixa de novo aí eu falei tá preso mesmo rapaz tá eu falei que como tem certeza que ele me ensinou ele me ensinou o bagulho lá para a primeira e tal aí deu uma voltinha ele faz uma curva rapaz aí com o carro e já vai se capotar o carro e o coração tava na boca já aí ele foi lá esfriou os pneus jogou um pouco de água uns quatro pneus aí ele falou assim agora vai você tá preparado tô aí eu coloquei a câmera para fora no vídeo vocês vão ver porque como é para fora para falei agora vai agora vai essa desgraça agora vou fazer um novo só que na minha cabeça não sabia que ele carro tinha tanta força assim tá ligado não sabia que tinha tanta força que era aquele soco aí eu com a mão para fora assim rapaziada eu até acordei no vídeo botava assim a mão para fora pá aí acelerou a câmera assim mesmo batendo na minha testa e voltou a sair eu continuo com a mão de cara assim rapaziada já vão lá no insta dele também é palito biel tá deixou um salve pra ele lá que o cara é gente boa demais ele foi muito firmeza comigo rapaziada aí o que é vamos ter mais ou menos pra frente que ele mata uma obra que não dá um mato não sei mais mas o que eu não tava filmando você vai fazer rapaziada se diga rapaziada a verdade é assim seu pilantra seu pilantra não é porque se mostrar na meio da pisa do cartão verdade vai fechei a voltar pra cá a mais não ia ver pois na pista do cartão eu fiquei quase cinco minutos procurando o celular lá se liga rapaziada batendo muito vento aí rapaziada foi mal tá batendo mal o vento aí mas desculpa riozão pá tira o que marca nós não está fazendo uma paz aqui o que marca nós não está lá e sim baseada do céu um é que é alta né é rapaziada a gente vem aqui se liga para o outro de bagulho ainda tá vertigem mas é isso aí rapaziada tamo junto é nós valeu